Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui pra quem vai ver mais um vídeo para vocês de Minecraft. Hoje, pessoal, estamos aqui junto com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, estamos aqui para fazer, né, a decora... não fazer, né, a gente vai mostrar a decoração da casa da... Esqueci o nome dela, gente, é muito difícil. Raquelito... Não, Raqueli, Raqueli. Eu não sei como fala direito o nome dela. Então, bora começar os tours. Então, vamos lá, né, pessoal? Começando aqui, vamos entrar. E essa aqui é a casa da Raquel. Eu gostei bastante da casa da Raquel, porque é roxa. Por isso. Como sempre, né? É roxa. Vamos mostrar esse cantinho aqui primeiro? Vamos. Aqui, pessoal, tem uma salinha de estar, ó, que ela vai vir aqui, vai assistir TV. Essa mesinha aqui é muito bonita. Sério mesmo, né? De vidro com quartzo. É bem bonita. Aqui, ó. Ó. Vai ficar desse jeitinho assim, se vocês fizerem, né? Aqui, pessoal, vai ser a cozinha, né? É a cozinha, no caso. Ó. Que cozinha com alguns banquinhos roxos. Claro, né? Uma salada, porque ela quer ser mais light. Ó. Aqui, pessoal, tem uma divisória pela escada, né? De vidro. Achei isso muito legal. Fica bonito, né, mãe? Eu achei bonito. Ó. Aqui tem uma... Tipo aqueles banquinhos de bar, sabe? Você fica aqui pra comer? Então. Além de ter a mesa de jantar, né? Ó. Aqui está a mesa de jantar dela. Muito bonita. Essa eu acho que é uma mesa diferente, né? Sim. Essa tem vidro no meio, pessoal, e escada em volta. É. Ó. Aqui tem os salheres. Tem também um saleiro, né? E alguns outros temperos. Aqui já é pra fora, mas ainda não, né? Aqui tem algum chãozinho. A bobeirinha, né? Porque ela não pode ficar sem bobeira. Ó. Vasinho de flor, que foi feito com o carpenter's block também. Esse é muito bonito, esse vaso. É bem bonitinho. Eu gostei dele. Bora para o segundo andar? Bora. No caso, tem mais ou menos três andares, né, pessoal? É. Na verdade, isso aqui é só de passagem, né? Porque tem duas sacadas. É. Então. Aí, aqui é o quarto dela. Deixa amanhecer. Tadã. Gente, olha o tamanho dessa cama. Enorme essa cama. É, diga, enorme. Eu tentei me inspirar naquela cama lá que eu ensinei pra vocês, mas ela ficou muito grande. Mas tudo bem. Ficou diferente essa aqui um pouco, né? É. Ficou diferente. Eu gostei. Eu gostei dessa também. Eu também. É bem grande. Parece de rainha, né? No caso. Não é mais nem de princesa. Agora é de rainha. Aqui, pessoal, tem a... Penteadeira. Isso, a penteadeira dela. Pra ela se arrumar. A pena que não dá pra colocar coisas em cima, né? Não deixou colocar. É. Aí, aqui tem mais um espelhinho. Aí, sim, tem o... Escova. A escova, o pente dela. Aqui tem também algum computadorzinho com uma bonequinha dela. Olha. Ela gosta de brincar de boneca ainda. Aqui, pessoal. Aqui gosta de brincar de boneca. Enfeite. Eu achei isso aqui muito hilário, tá? Gente, olha. Como não dá pra fazer, né? Com aquela armadurinha pintada e tal. Olha o que a Júlia me inventa. Então, se isso tinha pendurado ali, ficou muito engraçado. Gente, eu usei isso aqui do Deco, né? Porque ele não tem roupas bonitas. E só tem essas aqui. Então, foi essa mesmo. É. Vai essa. Achei que ficou divertido. Eu também. Aqui tem as botas dela que ela vai usar, né? A gente sabe que, por exemplo, ela e na... Na casa da Barbie, elas devem ter closets giganorme. Mas, tipo, como é que vai reproduzir aqui? Fica complicado, né? Principalmente da Barbie. Né? Se você viu o desenho, você tem que ver o closet da Barbie. Tá? Tem que ver. Né, mãe? E aqui é o banheirinho da casa. Opa! Aqui é o banheirinho da casa, pessoal. Olha, eu gostei bastante desse look aqui de mesa... De mesa? De pia, né? Ficou muito bonito. Aqui tem uma toalha, né? Pra enxugar o rosto. Aqui tem um vasinho. Aqui, o banheiro... É pra onde ela vai tomar banhinha, né? Assim, ó... Ai, ai, tá tomando banho. Aqui, ó... Aqui não dá pra atravessar, mas aqui dá, ó... Pra ela tomar o banho dela, caso ela queira tomar uma ducha. Essa porta não tá abrindo errado, não? Não. Tá assim. Por quê? Não, ela não tinha que abrir pra lá. Ela tá abrindo pra cá. Mas é pra cá, mãe. Não. Ah, tudo bem. Ó, esse aqui é o banheirinho, né? Da casa. Tadam! Ó, muito bonito. Eu acho que sua porta é errada, mas tudo bem. Não, não tá, mãe. Não se preocupa. Não tá. Não tá. E... Vai dar uma última mostradinha aqui, no geral? Ó, esse aqui é o... Dá pra vir aqui no cantinho, ó. Mostrar o geral. Esse aqui é o geral da... Do quartinho dela, né? Tadam! Principalmente a cama. Eu adorei a cama. Aqui, já vão descer, né? Normalmente. Iiii! A salinha, né? De estar dela, ó. Tadam! Tadam! A cozinha, tchanam! E a mesa, tchanam! Né? Então, vamos pra lá, mãe? Vamos lá pra fora agora. Eu acho que a casa dela é a que mais tem a decoração. É, tem mais decorações, verdade. Por enquanto. Aqui já é a piscina dela. Uou! Igual... Igual de Deadpool. Aqui tem outra bobeirinha e fruta. Eu não sei qual que ela vai escolher. A bobeirinha ou a fruta? A bobeirinha ou a fruta? Eu não sei. Não sei também. Aqui tem algumas cercas, né? Cerca não, é... É... Como é que fala, mãe? Guarda-sol. Guarda-sol, olha. Pra ela ficar aqui, relaxando, numa boa, né? Aqui, gente... Ó. Aqui é meio que uma casinha, né, mãe? Que tem vários... Uma decoraçãozinha pra passarinho vir beber água. É, ó. Ai, achei tão fofo. Do desenho que a gente copiou a casa, tinha esse lugarzinho. Mas lá no desenho real, eu não sei o que tem aqui embaixo. Então, a gente inventou alguma coisa. É, vai ser isso. É, e aqui também. Aqui, ó, é outro lugarzinho, né, ó. Uma mesinha. Pra ela bater um papinho. Caso ela queira, né? Não sei. E ali, pessoal. Ali. Aquela casinha. Ela tem duas casas. Impressionante. Nem a Barbie tem duas casas. Então, vamos lá, mãe. Vou mostrar. O que será que tem aqui dentro? Tchanam. Tchanam. É uma mesinha, ó. Essa daqui é uma sala de jogos, pessoal. E de descanso, de lazer, né? Eu não sei. Só tem mais e a gente inventou. É, porque a gente não sabia o que fazer aqui. Tipo, vai fazer um monte de quarto. Mas daí, não sei. Não tem graça. É. Aqui, pessoal, é a mesa de sinuca. Eu gosto de jogar sinuca. Tchau! Ó. A gente usou o vasinho do Deco, né? Pra fazer as bolinhas. É. Eita, eu quebrei. Tudo bem, né? Faz parte da vida. Ó, pessoal. Aqui tem aquele jogo de fliperama, né, mãe? Aham. Ó. Tchu, tchu, tchu. Tchu, 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 tchu. Ó. Ela pode jogar qual que ela quiser, né? Eita. Pra fora. Ó. Tchanam. Tem vários, né? Aí ali, pessoal, tem a sal... A salinha, não. É, tipo uma sala, né, mãe? Pra jogar videogame, né? É, só. Tchu, tchu, tchu. Ela tá jogando luta agora. Aqui tem uma outra lareira super moderna pra ela descansar. Ai, ai, né, mãe? Sim. E é isso, né? Sim, é isso. A gente não quer fazer o segundo andar, porque não tem necessidade. Nossa, gente. A gente também chega uma hora que não sabe mais o que inventar pra decorar, né? Aham. Então, mais um tibu, mãe? Bora lá. Vamos ver se eu acerto, hein? Aham. Ai, meu Deus. O meu vai ser bem, bem grande, tá, pessoal? Então, vamos lá. Três. Dois. Um. E... Uhul! Ai, vai cair na minha cabeça. Adoro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu like, seu like, seu comentário, seu like, seu like e seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.